O Amor Só traz tristeza, saudade, desilusão Porém, maior beleza nunca existiu pra iluminar meu pobre coração Há quem diga que o amor que se tem é uma graça de Deus Outros dizem que a graça se acaba na hora do adeus Mas, seja como for, perdoa o amor e volte aos braços meus Música 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 O amor só traz tristeza Saudade, desilusão Porém, maior beleza Nunca existiu pra iluminar Meu pobre coração Há quem diga que o amor que se tem É uma graça de Deus Outros dizem que a graça se acaba Na hora do adeus Mas, seja como for Perdoa o amor E volte aos braços meus Mas, seja como for Perdoa o amor E volte aos braços meus Perdoa o amor Perdoa o amor Perdoa o amor